Salve, salve galera do Youtube, mais uma vez aí, mostrar pra vocês tutorial, no caso foi o tutorial pedido aí pelo Rubens, aí da Log, né, da empresa virtual VTR, o Rubens Duarte e o pedido também aí do Everton Narita, né, do Narita Gamers, Gameplay se não me engano. É, Narita Gameplays e também do canal aí, Silver War Gameplays, tá. Eu vou mostrar pra vocês como adicionar a base de um caminhão que aceita skin, né, skins standalone. Pra você poder fazer, quando, aliás, quando você tiver aí a guia do caminhão, você poder fazer skin pra ele, tá pessoal, pra você usar aí no jogo. Euro Truck Simulator 2 ou American Truck Simulator, tá. Antes de começar aí, eu vou pedir pra você, né, que você gostar aí do tutorial, se curtir os tutoriais, os vídeos aí do canal da Log Game, Clicar aí no joinha, né, tá, aquele like aí no vídeo, também inscrever no canal e também clicar aí naquele sininho, né, porque assim, toda vez que eu postar um tutorial novo, um vídeo novo aí no canal da Log Game, Você vai receber a notificação no seu e-mail, também vou pedir pra você aí na página inicial do aí do canal da Log Game, do lado direito, tem a parte dos, dos parceiros, né, os canais parceiros da Log Game, Pra você aí, né, inscrever nos canais parceiros, dá uma moral pra eles lá também, tá, pessoal. Então é isso aí, vamos aí da continuidade do tutorial. Então, esse programa que eu estou utilizando, o nome dele é ETS2 Studio. No ETS2 Studio, você faz várias coisas para o jogo Euro Truck Simulator 2 e American Truck, tá, galera. Então, primeiro eu vou fazer o tutorial aí, da skin do caminhão, depois eu vou fazer um tutorial para a skin do reboque, depois um tutorial aí, pra como deixar o seu reboque, o reboque que você converteu aí, deixar ele com as deaths do Standalone, tá, pessoal. Depois, pra frente também, com o reboque, como você deixar o seu reboque, standalone compatível aí com o mapa e a também, tá. Depois, mais um tutorial aí, como deixar o seu reboque compatível com o jogo American Truck, beleza. É, outra coisa que tem aqui, é, você vai poder mexer na economia do jogo, né, do jogo do ETS2 e do American Truck, tá. E vou fazer tutorial desses dois pra frente aí. Então, vamos lá, é simples, tá, outra coisa, né, que tava esquecendo. Eu vou deixar o link aí de download desse programa, tá, do ETS2 Studio, direto lá no site da oficial deles, tá, ok. Eu estou utilizando aqui o ETS2 Studio na versão 0.7.0.1, tá, pessoal. Então, é isso, vamos lá, vamos dar continuidade. Primeira coisa que você vai ter, é óbvio que é o programa ETS2 Studio. Outra coisa, você tem que ter um mod, no caso, eu vou usar esse mod, o Fiat 210, o FENEME, né, famoso aí, caminhão top aí, das antigas, né, muita gente gosta desse caminhão, inclusive esse mod aqui é do Tonho Nunes, tá, é, no caso desse mod, em particularidade, eu converti ele pra funcionar na versão 1.26.x e não 1.25, tá, pessoal. Porém, não posso colocar pra download aí, porque estou aguardando a autorização do Tonho Nunes, ele vai liberar pra colocar o caminhão pra download. Então, vamos lá, é, outra coisa que eu preciso, além do ETS2 Studio, é, o mod do caminhão, tá, e uma foto, pessoal, uma foto no tamanho de 800x700 pixels, tá. Então, você tem que ter essa foto aí, praticamente, ela é quase que quadrada. Então, vamos lá. Outra coisa importante, o mod, ele tem que estar desbloqueado, né, ele tem que estar com permissão pra você abrir e colocar a informação que a gente precisa no ETS2 Studio pra a skin poder funcionar. Se o mod tiver bloqueado, pessoal, faça o seguinte, vá atrás de quem fez o mod, quem editou, quem mapeou o caminhão aí pra receber skin, beleza? Beleza? Então, vai lá e pede autorização pra pessoa, ou então pede a ela pra passar a informação da base, né, a pasta do caminhão, onde estão as defes, tá, onde tá, as informações do, dos acessórios opcionais do caminhão. Beleza, eu vou abrir aqui, né, no caso, esse mod aí do Fiat, ele já, ele tá, entre aspas, bloqueado, tá, pessoal? Porque esse tipo de bloqueio que tem aqui, eu consigo ver as pastas. Quando você vê que tá bloqueado, tem aquele asterístico ali, ou asterisco, sei lá como é que fala esse, esse trem, eu sempre confundo nessa hora aí. Então, quando ele tá assim, você não precisa correr atrás lá do cara e pedir autorização, porque você já está vendo a pasta. O que que você tem que fazer? Você vai ter que clicar duas vezes aí na pasta def, né, abrir novamente, clica duas vezes pra abrir a pasta. Esse é padrão aí do Windows, né, do computador, todo mundo sabe disso. Então, aqui, veículo, tá vendo? Abri a pasta veículo e vai na pasta truque. Aqui na pasta truque tem uma informação muito importante, que é o nome da pasta onde estão os acessórios do caminhão. Inclusive, a pintura é um acessório, tá? Então, ela tá aqui dentro, que é a pasta paint job aqui, tá vendo? Só que eu não preciso de pegar nada dessa pasta paint job. Eu vou voltar aqui, eu preciso desse nome, tá vendo? Fiat.210, tá ok? Copia essa informação. Você já pode fechar o mod ali e vamos passar aí para o ETS2 Studio. Aqui no ETS2 Studio, pessoal, você vai vir aqui, ó, onde tem essa engrenagem e vai clicar aqui em Options, né? No caso, nas opções. Quando você clicar nas opções, vai abrir a janela de configurações aí do ETS2 Studio. Então, o que que você vai ver? Você vai vir aqui, ó, truque base, tá? O truque base, ele mostra aonde você vai adicionar ou vai editar a base do truque. Aí você vai clicar nesse botão, ADD Truque. Opa, mais um pink, a da pink, que você escuta aqui, galera, aí no meu computador, é alguém se inscrevendo no meu canal, tá? Depois eu passo essa banha aí para vocês também. Então, aí abriu aqui o truque template editor, tá? Vamos lá. Nome, Truque Name, é o nome do caminhão. Fiat, opa, aqui tá maiúsculo, vamos lá. Fiat 210 Feneme, tá ok? Nome, Truque Internal Name, que é o que você copiou lá. Ó, Fiat.210, tá ok? É aquela pasta que a gente foi lá no mod, lá na pasta DF e copiou. Autor, claro, é quem fez. Então, Tonho Nunes, é o autor do caminhão, né, filho? Beleza? É, aqui ó, Browser for Preview Image. Então, padrão que ele tá te formando aqui, ó, 800 por 700. PNG ali. Vamos clicar aqui em Browser. Eu vou lá na minha pasta mod, aonde tá, um 800 por 600. Ele aceita PNG e JPG também, tá pessoal? E JPG. Aí você clica aqui em Abrir. Olha só, já está mostrando o caminhão aqui pra você. Agora, o que que você vai colocar? Aqui, Internal Name. O Internal Name, galera, é também o Fiat.210. E esse Name aqui é o nome da cabine, né? O caminhão original do jogo tem caminhão que tem três cabines, né? Então, você vai colocar qual que é a cabine aqui. Então, aqui, nós vamos escrever o nome da cabine. Vai ser normal mesmo, tá? Ou o nome que você queira. É porque só tem uma cabine lá no caminhão. Se você precisar de mais cabines, você vai colocando as cabines aqui, tá ok? Beleza. Depois disso, galera, é só você vir aqui e clicar em Save Truck Template. O que que ele vai colocar aqui, ó? Tonho Nunes, Fiat 210 FM. Aí você vem aqui, ó. Clica em Save Settings. Depois, clica em Fechar. O que que vai acontecer? Aqui na base do Truque, eu tenho os caminhões originais da SCS, né? Do ETS2. Eu tenho alguns caminhões também. O Kenworth T680. O Kenworth W900. O Peterbilt 579. O Volvo VNL. Que é pro ETS2. Outra coisa que vem padrão aqui no programa. São os mods dos 50 KEDA. Sei lá como é que fala o nome do cara, né, velho? Porque é foda. Tem o GT Mike, tá vendo? Ó, Scan QR. Lá dos 50 KEDA. A DARF. A OGT Mike, aqui, ó. Scan R Series. Scan Streamline. É... Foi refeita, né? No caso. Tem o do Ohaha. Nem sei se fala o nome do cara aí. Porque a gente fica naquela dúvida. Será mesmo que eu estou falando correto o nome desse cara? Ohaha. Tipo aí. Vai desse jeito aí pra você poder fazer skin. É a base dele. Tem a Scania do JR. Aliás, o JRJL. Toda vez eu confundo o nome desse cara. O RJL. J... Nofei, pelo amor de Deus. RJL. Eu tenho aqui, tá vendo? Aí tem a Scania T. Tem a Scania R. E tem a Scania, aliás, o CISO R500, barro C500 e o C600. Tá ok, pessoal? Aqui, eu tenho meus dois mods, né? Dois mods que eu adicionei. Tá como... O autor sendo o meu nome. É porque pra ficar mais fácil de eu achar aqui, tá pessoal? Então, eu tenho a minha Scania. 113 que aceita skin. E adicionei essa Scania R700. Aqui, nova. Tá vendo? Inclusive, eu peguei essa Scania lá. O... Fiz o download lá do... Do canal parceiro. Lá no canal parceiro aí da LogGamer. O Cacarecos Gamer, tá? E agora... É aqui embaixo, ficou do Tonho Nunes. Quando eu clico, tá? Essa opção. Então, pra você poder... Fazer a skin, né? Agora que você já adicionou a base do jogo. Eu vou mostrar aqui pra você, já nesse mesmo tutorial. Pra não ter que fazer dois tutoriais aí. Então, depois eu vou pegar a guia... De um caminhão. Vou fazer a skin dele, né? Fazer o desenho em cima da guia. E vou mostrar, né? Pra vocês como que faz aqui dentro do programa também, tá? Aí eu faço esse tutorial depois. O que você vai ter que fazer? Selecionar o caminhão que você quer. No caso aqui, Fiat 210 FNM. Skin Properties, tá? As propriedades da skin. É... Vamos colocar aqui, ó. Fiat 210 FNM. Tonho Nunes. Tá, pessoal? Eu não tenho a guia desse caminhão, tá? Esse caminhão também, ele não está com uma piada. Ele não aceita skin. Isso aqui é só um tutorial de exemplo. Aí você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, você vai colocar o tipo de skin. Da skin type. Você vai marcar airbrush, tá, pessoal? Se você não marcar o airbrush, vai dar errado, tá? Aqui o nível que ela vai ser desbloqueada. E o preço da skin. De preferência, vamos colocar aí barato, né? Pessoal, a vida não está... É fácil aí. Até mesmo no ETS 2, tá? Outra coisa. Você vai... É... Colocar a base... Base color. Aqui está preto. O que... Para que serve essa parte? Eu vou clicar aqui, ó. O meu caminhão ali, ele é vermelho, tá? Vamos entender que a base da minha skin seja mais cores em vermelho. Aí eu vou clicar e colocar vermelho. Tá ok? Vai ficar aqui. Vou citar um exemplo. A base da minha skin é branca. E se eu colocar vermelho, vai acontecer o seguinte. Do lado de fora do caminhão, quando você aperta a tecla 2, você vai ver o caminhão com a sua skin, com a maior parte dele em branco. Quando você aperta a tecla 1 para ir para o interior do caminhão, o caminhão vai ter o interior vermelho. Então, a cor do interior aí do caminhão fica a seu critério. No meu caso, como o caminhão ali é vermelho, né? Eu coloquei o interior dele vermelho também. Normalmente, eu sigo a quantidade de cor, né? Que tem mais aí na skin. Tá ok? É uma dica para você. Outra coisa aqui, ó. Ela é suitable. Você seleciona para qual cabine. Você lembra lá que eu coloquei normal. Porque só tem essa cabine. Então, ela está aqui. Então, eu marquei para essa cabine. Se o FNB tivesse 3 cabines, eu ia fazer a cabine normal 1, a cabine 2, por exemplo, e a cabine 3, entendeu? Então, outra coisa interessante aqui. Enquanto você vai selecionando essas opções, aqui do lado direito vai estar com risquinho verde, né? Indicando que essas informações estão corretas. E o que está com X é que está faltando. Tá ok? Outra coisa importante, skin internal name. Isso aqui é muito importante, pessoal. Você vai ter que fazer o seguinte. Conselho meu aí. Fiat 210. Essa parte aqui, você nunca pode deixar igual para todas as skins. Porque se você deixar igual aqui, o que vai acontecer? Lá no jogo, quando você for selecionar as suas skins, como esse nome está igual, aí vai bugar lá. Então, quando você selecionar uma skin branca, né? E depois selecionar a skin verde, azul, vai dar tudo a mesma coisa. Porque está o mesmo nome. Então, você coloca aí, né? No caso, eu vou até colocar uma letra N aqui para indicar que é a cabine normal lá. Ficou Fiat Underline 210N, que é a cabine normal. Beleza? Então, vamos aí para a próxima parte. Na próxima parte aqui é o Truque Skin. O Truque Skin é a guia que você fez da pintura, né? Da pintura da sua empresa virtual ou da imagem que você quis fazer. Eu vou pegar uma aqui de exemplo. Que está aqui no meu Dropbox aqui. Eu tenho skins aqui para outros caminhões, tá? Como eu falei, isso aqui é só exemplo mesmo para você poder saber. Então, eu vou pegar aqui uma skin linha aqui do caminhão Man, tá ok? Que eu estou fazendo aqui o caminhão da Virtual Transrocha VTR Log, tá? Eu vou colocar só essa aqui de exemplo, tá pessoal? A skin tem que ser, no caso aqui, em DDS ou em PNG, tá? Para dar certinho. Então, eu vou clicar aqui em abrir e ela vai aparecer aqui, pessoal. É skin mask, sei lá o que seria isso por lá. Seja, masque, sei lá o que porquê. Esse aqui, no caso dessa aqui, que é a skin que a gente está fazendo, não utiliza. Aqui tem o Workshop Icon. É aquele ícone que fica lá dentro da loja de acessórios, tá? No caso, eu vou colocar o padrão aqui do canal da Log Game, que eu já tenho pronto lá. Eu já deixo em cima da base padrão para ficar mais fácil, para eu não ter que ficar procurando. Mas, se você quiser fazer um ícone desse, né? Uma etiqueta dessa, para cada mod seu, para cada skin, velho, fica a seu critério. Então, as opções da cor metalizada não precisa e nem o Metallic Flake Noises, sei lá, se fala assim. Não precisa aqui, já acabou. Tem essa opção de incluir o overlay, você coloca se quiser. Não tem necessidade, é só um brilho, um detalhe a mais aí. Eu vou tirar aqui, no meu caso, eu não gosto. Aqui do lado direito, pessoal, é o seguinte. Já está ok a base do truque. As propriedades da skin estão tudo certo. A template está aqui e o ícone da minha skin lá da loja, né? Já está tudo ok. O que você vai fazer agora? É simples. Você vai clicar em Sport Mod e colocar o nome da sua skin, tá? Ele vai abrir aqui. Ele demora um pouquinho, é assim mesmo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar lá na pasta, né? Vou lá onde que eu coloquei a minha pasta ali padrão. Eu vou colocar aqui, ó. Fiat. Olha lá. Fiat 210 FNB. Não ponha igual ali do seu mod, não. Senão ele subscreve, você perde seu mod, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. O crédito aí do nosso amigo aí, o Tom e o Nunes, tá? Então, galera, é isso aqui. Você clicou, salvou, ele já fez a DF ali e mais a sua skin, tá? Tudo ok. Agora é só você copiar para a pasta mod, lá no jogo Euro Truck Simulator 2, abrir o jogo e ativar o mod, tá, pessoal? Pilada Surra de pau mole 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 Surra de pau mole